Ney joga a bola pra Elton, Elton pela meia-direita para o Oscar, no comando para Damião, dominou Damião, preparou a marcação pra cima dele, arriscou, preparou, bateu, pegou no zagueiro, voltou pra Damião, meia-lua, invadiu a grandeira, se fizer um bolaço, golaço, 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 Damião! Que gol gigante, que gol espetacular, que gol de centroavante de seleção brasileira, pra explodir o torcedor presente do Beira-Rio, pra encher as medidas do encantamento dos colorados com esse jogador, Damião, entre quatro marcadores, ele não conseguiu de um jeito, e aí foi do outro, uma meia-lua pra cima do último marcador e estufou a rede com uma bomba de perna direita, aos nove minutos, primeiro tempo, bola balançando a rede, rede balançando a bola e essa emoção explodindo o Beira-Rio de felicidade. Wagner Martins, Damião é o nome do cara, Wagner! O primeiro gol do Internacional que quer ser tetracampeão é um golaço e tinha que ser dele, do centroavante, time que quer ser campeão tem que ter centroavante, e o Internacional tem o seu camisa nove, Leandro Damião, que na primeira bateu em cima na zaga, e na sequência um golaço, drible da vaca em cima do marcador e fuzilamento total no goleiro Vanderlei, uma puxa no ângulo, Leandro Damião é Internacional, um gol! Infiltrando na diagonal, o jogador Dagoberto, atrasa a bola pra Guinha Azul, o capitão devolveu pela meia-esquerda, chegou o Fabrício, todo o Inter dentro do campo do Curitiba, bola tocada pra Dátolo, ele fez uma volta estranha, ganhou do cara, regou pra Dagoberto, tocou pro Dátolo, preparou pra Dagoberto, jogou no Damião, fez o pivô, agora vai sair o gol, bateu! Gol do Inter, um golaço de novo, um show de bola, de pé em pé, entrou, Dátolo preparou, Dagoberto ajeitou, Damião rolou, chega e bate, aí! Sai o gol! Sai o gol! O Inter faz 2x0 sobre o Curitiba, aos 38 da etapa inicial, gol de Dago, gol de Dagoberto para o time do Internacional no teu lado, Wagner Martins! Que puxa, que golaço do Inter, eu falei no primeiro gol, porque pra ser campeão tem que ter centroavante, tem que ter conjunto também, Dagoberto, Dátolo, Dagoberto, Dátolo, Dagoberto, Leandro Damião e Dagoberto, linha de passe na área do Curitiba, o último Damião disse, faz Dagoberto, na cara do Vanderlei, um tapa no canto esquerdo, um golaço numa tabelinha perfeita, Internacional, Dagoberto!